Olá, crianças! Hoje nós vamos agora para a nossa aula de Geografia. Quero que vocês tirem lápis, o borracha e o livro de Geografia. Abram o livro na página 132 e 133. Ótimo! Abriram? Certo! Crianças, nós iremos resolver a atividade da página 132. Lembrando que nós estudávamos na aula passada, na aula anterior, que onde fica a minha escola, não é? Onde fica a minha escola? Ao redor da escola também, as ruas e as coisas que ficam ao redor da escola. Agora nós iremos para a página 132 resolver as atividades da página 132 e 133 para entrar no novo assunto. 1. Observe no desenho abaixo as setas que mostram o caminho que Ricardo faz até a escola. Depois resolva os itens. Ricardo faz esse trajeto aqui, crianças. Vocês estão vendo a seta? Ele sai da casa dele e ele faz esse trajeto até a chegada da escola. A letra A. Marque X nos elementos que Ricardo pode observar em seu caminho para a escola. Aqui a gente observa que ele passa num posto, ele passa numa igreja e ele passa no supermercado. E em frente tem uma pracinha com árvores, né? Agora, ele passa no campo de futebol? Não. Então eu não irei marcar aí, porque eu observando, a gente dá para observar que Ricardo, quando ele faz o trajeto da casa para a escola, ele não passa no campo de futebol. Ele passa no supermercado? Sim, ele passa no supermercado e fica próximo à escola. Então eu vou marcar um X. Ele passa em árvore? Sim, ele passa na árvore. Ou um X. Ele passa pela igreja? Passa pela igreja. Ele passa no chafariz? Sim, então eu marco também. Ele passa no posto de gasolina? Sim. Então quais são os elementos que Ricardo passa? Ele passa no supermercado, ele passa pela árvore, ele passa pela igreja, ele passa pelo chafariz e ele passa pelo posto de gasolina. Qual é o único elemento que Ricardo, ele não passa? Pelo campo de futebol. A letra B. De acordo com o que você observou, Ricardo, ele mora longe da escola ou ele mora perto da escola? Crianças, esse trajeto que Ricardo faz, o que você observa? Ele mora longe ou ele mora perto? Ele mora perto. Como é que você observou que Ricardo mora perto? Por quê? Porque Ricardo realiza todo o trajeto de casa à escola a pé. Ele não usa nenhum meio de transporte, ele vai a pé, ele faz o trajeto de casa à escola a pé. Por isso que deu para observar que ele mora perto da escola. Ok? Fizeram assim, ajeitaram direitinho, certo. Responderam, meus amores? Ótimo. Agora nós iremos para a página 134. Representando a escola. Crianças, existe diferente forma de representar os lugares que fazem parte do dia a dia das pessoas. Veja abaixo algumas formas de representar a sua escola no espaço tão importante para o seu aprendizado. Então aqui tem quatro representações, quatro diferentes formas de representar a escola. Fotografia, que é uma forma de representação do espaço escolar, é a fotografia. Por meio desse recurso é possível visualizar partes da escola como sua fachada ou alguns espaços que existem dentro dela. Então a fotografia, ela vai fazer o que? A gente vai conseguir, nós iremos conseguir visualizar tanto que está fora quanto está dentro, né? Algumas partes, algum espaço que pertence a ela. Croquis. Os croquis são desenhos utilizados para representar lugares de forma bem simples. Eles podem ser feitos com base no que se observa em fotografias, na realidade, ou mesmo em outros desenhos mais elaborados. Assim também podem ser utilizados para representar sua escola. Plantas. Também as plantas, ela é um meio de representar uma forma de representação. As plantas são representações de uma área pequena, como a sua escola vista de cima. Por representar em áreas menores, as plantas costumam mostrar com maior número de detalhes os espaços que retratam. Então a planta, ela vai mostrar com maior número de detalhes os espaços que retratam. E também é uma forma de representação. As maquetes, vocês lembram que nós já estudamos no capítulo anterior, nos capítulos anteriores sobre maquetes? Você também pode representar sua escola utilizando maquetes como as que você estudou no capítulo 5. Por meio desse tipo de representação, as escolas, elas podem ser vistas em miniaturas. Então a maquete, ela é uma representação que ela faz de um determinado espaço, de um determinado lugar, só que em tamanho menor, em tamanho em miniaturas. Então também é uma forma de representação. Quais são as formas de representação que nós podemos usar? Fotografias, croquis, plantas e maquetes. Agora, as diferentes formas de observar. Como é que nós podemos observar a escola? As representações dos espaços, elas podem ser vistas de frente, de lado ou de cima. Isso acontece por causa da posição de quem está observando. Se você está de frente para uma escola, por exemplo, verá uma quantidade de detalhes totalmente diferente de alguém que está no alto de um edifício, vendo a mesma escola, mas de cima. Veja abaixo a representação de uma escola vista de três diferentes formas, de frente, de lado e de cima. A primeira, você vê uma escola vista de frente, você só visualiza o que está de frente. A escola vista de lado, você vai visualizar apenas um lado, né? O da escola, você não consegue visualizar o outro. E a escola vista de cima, você visualiza a escola no todo, mas você não visualiza nada que está interno, e sim o que é externo. Então você visualiza a escola de uma forma diferente. Então são diferentes formas, de frente, de lado e de cima. Vamos passar para a página 136. Passando para a página 136. A questão 1. Observe as imagens abaixo e escreva que tipo de representação elas mostram. Fotografia, croquis, planta ou maquete? Crianças, a primeira letra A. Que representação é essa? Ela é um croquis, é uma maquete, é uma fotografia ou é uma planta? Uma fotografia. Então a letra A, a representação é uma fotografia, não é, crianças? Fotografia. Fotografia. A letra B. Maquete, croquis ou planta? Uma maquete. Está a representação de uma escola em miniatura. Então é uma maquete. A letra C. O que é que vocês visualizam na letra C? Uma planta ou um croquis? Um croquis, porque ela está representada em forma de desenho. A letra D. Aqui, essa escola está representada em forma de quê? Planta. Planta. Crianças, a segunda, marque o X na opção que indica como cada imagem ela é vista. A letra A. Essa imagem, ela é vista de frente, vista de lado ou vista de cima? Vista de frente, porque eu estou vendo ela o quê? A menina de frente. A outra, é vista de frente, vista de lado ou vista de cima? Vista de cima, porque eu consigo ver somente a parte da cabeça. A outra imagem, ela é vista de frente, vista de lado ou vista de cima? Vista de lado. A letra B. A escola aqui, crianças, ela é vista de frente, vista de lado ou vista de cima? Vista de lado. A segunda imagem, ela é vista de frente, vista de lado ou vista de cima? Vista de frente. A terceira imagem, ela é vista de frente, vista de lado ou vista de cima? Vista de cima. Então, nesse capítulo, criança, nós estudamos o quê? Nós estudamos que os arredores da sua escola podem contar muito sobre a região em que ela está. Observando o que existe em torno do ambiente escolar, você pode perceber, por exemplo, se sua escola fica em um ambiente tranquilo ou movimentado. Observando a escola, onde ela está localizada, nós podemos identificar se é em um ambiente tranquilo ou movimentado. Também nós estudamos, nesse capítulo, que é possível representar uma escola de diferentes formas. Algumas delas são as plantas, as fotografias, os croquis e as maquetes. Também estudamos que, dependendo de onde você olhar, também poderá observar uma mesma escola de maneiras variadas. Algumas das formas de observação são de cima, de frente e de lado. Então, foi o que nós estudamos nesse capítulo, né, crianças? Então, ficamos hoje por aqui com a nossa aula de geografia. Espero que vocês tenham aproveitado. Fiquem com Deus e até amanhã. Fiquem com Deus e até amanhã.